Opa, opa, dando continuada da live Lorival aí, a Builderol, clica aí embaixo no sininho aí e se inscreva no canal Lorival da Borda para você não perder nenhuma novidade, todo dia estarei levantando ou subindo um vídeo para vocês aí, ok? Então é muito importante vocês estarem aí junto com a gente aí para crescer esse canal junto também, ok? Então continuando aí falando sobre o oceano azul da Builderol, na novo Builderol, olha bem que novidade, olha bem, compartilhando a tela, compartilhando a tela, gerenciador DNS, Builderol Canvas, Builderol, mas eu quero mostrar isso aqui para a Builderol 3.0, conheço o novo Builderol, foi lançado a Builderol 3.0, opa, esse sistema traz infinitas possibilidades para inovar o seu mundo e seus negócios, explore as novas funcionalidades desenhadas para garantir uma excelente experiência de usuários e é um ótimo fluxo de trabalho, olha bem, olha bem, opa, muito mais poderoso e extremamente redesenhada com funções que permitem velocidade de criação para qualquer ideia de negócio, ok? E você, você que tem uma ideia de negócio, vem para o oceano azul da Builderol, ok? Se cadastro como afiliado comum ou como afiliado prêmio, se cadastro como afiliado comum para você conhecer e afiliado prêmio você vai fazer parte deste negócio incrível de curso de curso do Ilânio com integração da Builderol e de um site, um website, ok? Então, continuando aí, continuando aí, olha bem, olha bem, empreendedorismo, opa, o marketing que você tiver, vai fazer novas funções, novo layout para lhe levar aos novos níveis, vai para o topo com este sistema e para o dashboard, então o dashboard é este aqui e para o dashboard é este aqui, vamos lá para o dashboard da Builderol, quero te alinhar a você, para você que entrou agora, nesta live, para você entender que é possível você escalar no digital, então o dashboard da Builderol tem um build, um cheetah build aqui, construtor de site, tem a canvas, eu quero mostrar isso aqui, é sair de uma mentoria, sair de uma mentoria e instalei o novo Ilânio aqui, ok? Uma mentoria, cursos integrados com uma integralidade com sites, com páginas de captura e etc, né? Mas aqui eles falaram sobre este curso, ó, bem-vindo Ilânio Builderol ao novo Ilânio, cria o seu curso, aqui eu tenho alguns cursos aqui criados, o dom, dom copo evangelismo, dom copo, dom copo, dom copo, dom evangelismo, finalidades, mulher na nova criação, a mulher na nova criação aqui de novo, mulher na nova criação, mulher na nova criação, ok? Então, aqui eu participei, estou mostrando isso aí para vocês, compartilhei novamente a tela, estou mostrando isso aí para vocês, que aqui eu participei aqui, porque essa Builderol é uma ferramenta de trabalho, eu estou no local de trabalho, olha aí o extintor dentro das métricas, estou aqui com a máscara também, ok? Chegar um cliente, eu estou com a máscara aqui, eu sozinho, não preciso da máscara, então chega o cliente, coloca a máscara para proteger, ok? Então a Builderol é uma plataforma de sites de venda, de check-outs, e eu tenho este produto aqui, ó, esse produto aqui, esse produto aqui, o chá misto, eu fiz uma página de venda desse chá misto aqui, chá misto da Acmos, chá misto aqui, ok? Então, somente R$ 39,99, este chá misto aqui da Acmos, eu fiz uma página de venda, eu vou mostrar para vocês, esta página de venda para vocês entrar, é, emagrecer certo, ok? Vamos compartilhar a tela aqui, vou mostrar para vocês, aí, o que eu fiz na Builderol, ok? Então, aqui está, bem aqui em cima, eu vou fazer um curso, um cursinho sobre isso aí, aqui em cima, aqui, ó, tudo em um só lugar, tudo em um só lugar, então eu preciso ir lá buscar, comprar, é, outros, outros aplicativos, aqui, ó, o chá aqui, ó, esse aqui, ó, emagrecer, vamos lá, vamos lá ver, eu fiz uma página de venda, eu sei que, emagrecer tomando chá misto, olha aqui, emagrecer tomando um chá misto, eu vou copiar aqui, eu vou colocar lá, abaixo aí, onde é que nós estamos aí, aqui, é, fazendo esta live, agora você vai emagrecer de verdade, conheça o chá lifti, o chá lifti, conheça o chá lifti, esse aqui, ó, conheça esse chá lifti, estou tomando ele, olha ele aqui embaixo, aqui, ó, olha ele, eu vou compartilhar, com esse aqui, ó, voltando aqui para melhor, aqui é da Acus, entendeu, Acus, estou aqui divulgando uma coisa que estou fazendo, ok, olha ele, veja bem, ó, então você vai, você vai ter isso aí, ó, conheça esse chá lifti aqui, ele aqui, ó, ele aqui, e aqui, nós estamos aqui, abaixo, bem embaixo aqui, ó, você vai bem para baixo aqui, embaixo, embaixo, você vai ver, pega 5 quilos esta semana, apenas R$ 39,99, sem sair do diante, ó, já, falta 10 horas, tá, encerrando, tá, encerrando esse, esse lançamento aqui, solicite o seu agora, você clica aqui, ó, solicite o seu agora, aí você vai entrar, você foi, olha lá, você foi indicado por Lourival Taborda, entendeu, aqui está a indicação, e se você quer esse, um representante, um vendedor, desse aqui, você pode também ser, entendeu, você pode ser também, você tem o material de apoio, tem tudo aqui, ó, loja virtual do Lourival, olha lá, loja virtual do Lourival, aqui, ok, então, você pode, você pode se cadastrar aqui também, ok, aqui, ó, cadastrar e logar, aí você quer se cadastrar aqui, gratuito, gratuito, aí, ó, digite o seu, no login, não precisa recuperar, digite o seu CPF para recuperar se você, é, foi alguma vez, se você, novidades, se você vendeu alguma vez o chá, o chá da Acme, o chá Liviti, o chá milagroso, que faz, em uma semana, você perder 5kg, até mais, sou prova disso, ok, se você, compartilhando novamente a tela, se você, quer ser um revendedor, ganhar 100% de lucro, então, você foi recomendado, como patrocinador Lourival Taborda, digita a sua data de nascimento e tudo, aqui, CPF, ENG, estado, número, tudo dentro do check-out, tudo dentro do check-out da Builder-Off, tudo no alinhamento, o marco multinível, integralização com o marco digital, não tem como você sair, sair disso, você precisa estar integrado no marco digital, estou no Facebook, porque é uma plataforma digital, que mostra esta realidade, que mostra este prazer, esta felicidade que nós temos, entendeu? E eu também tenho um check-out de um sorriso, você que quer sorrir assim, alegre? Eu fui no dentista esses dias, falei, agora estou sorrindo à toa, aí, fiz um check-out certinho, fiz o check-out e fiz o orçamento, o check-out é o orçamento, fiz o orçamento lá no dentista, no aluno de ontologia e depois fiz a mudança, agora estou sorrindo à toa, tem que melhorar alguma coisa, ok? Então, vou mostrar também, essa página de Capri, você que é dentista também, você pode, você pode ter uma página dessa aqui também, ok? Olha bem lá, vamos lá de novo, dentro do check-out Builder, então, estou mostrando duas, dois nichos, duas páginas para vocês entrarem e fazerem, olha aqui, dentista, dentista aqui, dentista, dentro da Builderall você vai integralizar, olha aí, seu usuário, seu sorriso, seu sorriso, é nosso sorriso, seu sorriso é nosso sorriso, entendeu? Seu sorriso é nosso sorriso, você dentista, parabéns para vocês, entre nesse check-out, nessa página aí também, ok? Olha aí, entra, quer um check-out dentário? Quer um check-out dentário? Essa aqui é da minha irmã, eu fiz essa página minha de captura aqui para elas, página de menos. Seu sorriso é nosso sorriso, nós queremos te ajudar a olhar e sentir e sorrir melhor, de melhor maneira ou da melhor maneira. Quer um check-out dentário? Aqui sim eu quero, então agenda o check-out, aqui ó, está aqui, 065 lá da minha irmã, aqui ó, na clínica Vitae, então, eu fiz para ela isso aqui, falei ó, vou fazer para você isso aqui, né, porque não está aqui, aí, aí ó, clínica Vitae, odontologia estética, dentista, dentista, doutora Simone, Vitay, odontologia estética. Aí eu quero o meu agendamento, quer agendar, se você quer agendar aí, aí eu vou, clínica Vitay, Lourival Top, e eu vou mostrar isso aí para você, ok? Vou mostrar isso aí, que é possível você desenhar o seu projeto, tira o meu chapéu, tá? Mas desenhar o seu projeto aí, dentro da plataforma digital Builderall. E eu quero terminar esse vídeo deixando um abraço para você que tem assistido aí, você que tem desenhado a sua história dentro da sua vida, dentro de uma plataforma digital. Opa! Felicidade para você, um abraço, um beijo no coração de Lourival Taborda. Não esqueça de se cadastrar, de fazer o seu agendamento de odontologia, ok? Não esqueça de fazer a sua compra neste escritório virtual, de emagrecer certo, tomando chá, o chá certo, o chá da Builderall, ok? Então, eu quero agradecer de todo o coração vocês, de uma forma muito incrível. Com certeza, eu participei hoje de uma mentoria desse... Elane, é possível você fazer um curso também? Três check-outs aí que eu estou mostrando para vocês dentro desse vídeo. O curso do Elane, você se afiliar ao afiliado prêmio, que eu vou deixar o link abaixo aí deste vídeo. Você se afiliar, você tem esta oportunidade de ter um local para vocês armazenarem os seus cursos. Armazene os seus cursos, bem-vindo a Elane, com a integração também dentro da Chita Builderall, dentro de um site, ok? Então, o Eva Legendre, eu quero agradecer o conselheiro Eva Legendre e também o amigo nosso que está lá também, o Sidney, ok? Então, eu quero agradecer a vocês, eu, Lourival Taborda, afiliado da Builderall, convido você para se afiliar também aí, conhecer esta plataforma, opa! Você pode se afiliar gratuito, ou afiliado comum, afiliado prêmio. Entra no afiliado comum para você conhecer, depois faz o upgrade para o afiliado prêmio 149,90. Um abraço mesmo no coração, quero concluir isso aqui para você.